Ai, cocei minha espinha. Ai, filha da mãe. Que legal. Nossa, tô chorando. Pronto. É, a gente faz, tipo, só um teste pra ver como fica. Pode ser. Deixa eu só ver aqui as opções. Deixa como tá, vou pôr no hard. Não, deixa no normal. Ok. É que da outra vez você reclamou que o do Super Nintendo era mais fácil. Mas da outra vez tava no normal? Tava. Então, deixa eu ver. Agora já foi. Tá, o X faz o choquinho do trovão, o Z pula. Beleza. Eu não tô conseguindo correr, cara. Ah, agora sim. Como é que você corre? Aperta duas vezes pra frente. Ah, é, pode crer, aí ele dá um chute. Se você apertar duas vezes pra frente, pular e atacar, ele faz o comando do fire. Ah, é verdade. Nossa, Camila, sua burra. Calma. Você corre, pula e ataca. Aí. Não apareceu o fogo no meu, só apareceu o soco. Quer ver? Isso. Nossa, sou muito ninja. Aí sim. Não, eu que sou ninja. Aham. Pera, deixa eu fazer nele, ó. Merda. É, só falta acertar, só. Só falta ir na distância certa. Eu não gosto que ele chama Ginzo, porque tá na versão americana. É, no que eu jogava ele chamava Cho. Sim. E o bebezinho chamava Hoover. Isso. Esse aqui o bebezinho chama como? Não tenho a menor ideia. Ninguém escolhe aquele bebezinho. Agora é agora, é agora o golpe. Ó o pior da coisa própria. Ah, foi você que matou ainda? Lógico. Eu sou o pior da coisa própria. É legal matar essas mulherzinhas aqui com choque, que ela solta choque também. Ironia, né? É. Toda a poesia do Capitão Comando. Claro. Essas pessoas no fundo, cara. É estranho, né? Tem tipo uns mamotes, umas carnes. É, tem um pedaço de... É, não faz muito sentido esse jogo, né? Quando você para pra pensar. É legal o nome do cara, Organo. É, como é que chamava? Tem um cara que é tipo uma mina gigante. É, eu sei qual que é. Que ela vomita em você. Isso. Esse gordinho... Tipo, é um... Você chega tipo uma caverna com um monte de homem da caverna. Daí chega um gordinho de óculos escuro. E um colete de couro ainda. Que solta fogo pela boca. É, que solta fogo pela boca. Não faz sentido nenhum. Nunca tentei entender, nunca pensei por esse lado do Capitão Comando. É que nem o mestre aqui, esse mestre aqui. Que porra é essa? É o Blanca. Ele tá disfarçado. Ele acha que ninguém sabe o que é ele. Chichiroon Junior. Ai, Bife, Bife. Aí. Nossa, tô morrendo muito. É que você é ruim. Nossa, velho. É. É da hora depois na fase da água que tem dois desses. Sim. Que tem um tubarão lá bizarro. Sim. Pra mim a melhor fase é quando tá na prancha. Qual que é que tá na prancha? Ah, é verdade. Nossa, é da hora aquela. Que no final aparece. Aê. Matou o Blanca com choque. Matei. Tá vendo? Outra ironia. A Yami, né? Eu falei. É, a Mardia. Mardia. É, esse troço aí. Extravesti. Todos esses jogos tem, né? Tem a Poison no Final Fight. É. Tem que ter diversidade. Diversidade cultural. Feliciano vai banir o Capitão Comando. É. Esses cartazes na parede atrás. É, tipo... Que medo. É tipo... Eu não sei se é procurado. Ou se é desaparecido. É. Eu dou um monte de combo, daí você vem depois e dá um chute e acaba. Claro. Tô roubando seu frag. Eu não jogo FPS. Eu não manjo dessas coisas. Ah, então... Droga. Eu jogo... Animal Crossing. Você é pedófila. Eu só jogo jogo de macho. Knights. É. Nada mais macho que um... Bobo da cor de androge no roxo. Voando por aí. Voando. Então, eu tava gravando o Mega Man. Daí começou a ficar tudo lento. E eu não sei porquê. Na fase do Brasil. Fase do Brasil? É, que é o Blanca, né? Ah, sim. Daí vem voando um Spirocopter. Daí fica tudo lento. Meu amor de Deus. Esse jogo do Mega Man. É Mega Man, cara. Da hora. Eu não consigo escolher. Ah, foi. Pausei. Ah, que legal. Dá pra dar pausa, tipo, dentro do jogo. É. Sempre tinha três Capitão Comando. Hã? Quando você apertou pause, tipo, que fica... Quando você entra no jogo de novo, fica, tipo, as suas... Não sei explicar, fica tipo... Tô vendo que não sabe explicar. Quando... Quando o carinha morre. Quando você morre. Ah, sim. Aí quando você aparece Sard. Aí você volta no jogo. Aí fica, tipo, uns negócios te seguindo, tipo... Ah, sim. Que é que você fica invencível. Isso. Aí você apertou pause e ficou três Capitão Comando. Ah, tá. Eu tô... Eu tô me ouvindo na sua voz. Ah, porque deve ser porque meu fone tá muito alto. Pode ser. Agora é o chefe. Ah, eu não gosto do chefe, não. Que é um travesti gigante. Tipo isso. É. Eu não gosto dele, não. Parece os carinha do Samurai Shodown, sabe? Aquele jogo de... Sim. Então, parece eles. Era legal os cabelos dele, era mó grandão. Olha o Chun-Li aqui assistindo aqui do lado, tá vendo? Ah, sim. Verdade. Vixe. O que você tá fazendo aí, mulher? Ih, eu do The Special sem querer. Tem uns caras tocando flauta atrás como se não fosse nada, tá ligado? É, tipo... É, uma luta aqui. Tocar uma flauta. Ah, a Chun-Li tá aqui também. Ela tá dos dois lados. Tem duas Chun-Li. Tem. Vixe, de novo. Só demais. Você ganha pontos a mais, né? Aham. Quem dá o último golpe. Sim. Eu quero a fase do... Da prancha. É aqui que tem um lança-missil, não é? Uma dessas caixas. Acho que sim. É. Trouxa. Tem um quadro aqui, peguei. Nossa, obrigado! Esses créditos aqui do lado, se acabar a gente vai dar game over ou a gente pode continuar pra sempre? Não sei, acho que dá game over. Tem que ver isso aí, né? Tem. Tem que ver isso aí, pode ser. Esses caras parecem uns carinhas, tipo, da Hydra, né? Da Marvel. Da Hydra? Hydra. Ai, tem esse cara que ele é feito de melancia. Ele parece um Hunter do Resident Evil. É, se ele não tivesse essa máscara. Ele também podia ser uma tartaruga ninja, olha a mão dele. É verdade. Ae. Foi, Ana. Foi. Agora é a melhor fase de todos os tempos. Ok. Ah, nesse daqui as duas pranchas são rosas. No do Play 1, cada prancha, tipo, a do Capitão Comando era azul, a do Show era preta. A única rosa era a da múmia lá. Eu tava tentando pegar a metralhadora. Nossa, eu... Eu vou morrer pra essa placa, filha da mãe. Eu literalmente... Ai, né? Não mantei ninguém. Ai, vamos ter que bater nesse filha da mãe. Vai, 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 vai. Pega esse saxofone. Pega um saxofone. Cê tá empurrando ele muito pra frente. Eu não tô nem vendo o que aconteceu. Não tem problema. É, foi isso? Foi. Nossa, essa foi a pior fase da história de todos os videogames. Olha o olho do tubarão. Quando eu era pequena, eu chamava ele, sabe? Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto? Não, só vi agora e sou... Nossa, gente. Como assim? Eu não sei. Tô preocupado jogando. Não atira em mim. Não dá. Nossa, cê matou dois com uma bala só. Eu sou o Chuck Ninja. Chuck Ninja. Será que é quando... Joga em quatro pessoas? Será? É que não tem quatro pessoas no Super Nintendo. Não, mas tipo, quando eu jogava com a minha irmã de dois, era os dois carinhas aqui. Eu morri pra sempre. Ah, triste. Ai merda. Ó, essa foi bonita. Foi. Ah, e o outro? Legal, cara. É que eles vêm um de cada vez. É, antigamente, no meu tempo, eles vinha os dois juntos. Acho que o Super Nintendo não aguenta tanto personagem na tela. É, não... A gente não aguenta dois chefão na tela. É, agora morri pra sempre. Que legal. Game over. Bom. Isso aí. Epa, eu vou escrever meu nome. Escreve, pô. Que botão que eu aperto? Aqui no meu é o X. Tá. Mano, imagina, tipo, encher todo esse leaderboard. Toca um ruê, 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 ruê. Aí no final, o último BR. Nossa, ia ser genial. Bom. Foi uma bosta, né? Foi. Vou ver se gravou certinho, depois a gente vê. Beleza. Como sai da gente? Como sai?